Eu já tinha estranhado muitos comportamentos de Melquias, mas nunca imaginei que ele pudesse fazer uma coisa dessas. A atitude dele foi deplorável. Imagine só querer incriminar uma pessoa inocente. É, provavelmente irá te motivar pelo ódio aos estrangeiros. É uma pena que alguns compartilhem com ele esse preconceito. Me dão licença de fazer um comentário? Claro, vai. Vale. O senhor sabe, eu sou muito observador. Reparei que Melquias sente muita inveja de Salma. É. Ele se ressente por Salma não ser tão bem visto como pessoa e como soldado. É verdade. Ao prejudicar a Rábia, Melquias também queria atingir a Salma. Todos já perceberam que existe uma ligação muito forte entre os dois. Eu creio que no início era apenas admiração, mas tudo indica que esse sentimento evoluiu. Se querem saber o que eu acho, não demora muito até se tornarem um casal. Infelizmente, terão que estar prontos para enfrentar atitudes como a de Melquias. Realmente terão que enfrentar muito preconceito por causa da origem carané de Rábia. Salam, meus senhores. O quê? Vim informar que o gigante acordou. O gigante? Onde? Ele está vindo para cá? Calma, Melói, calma. O gigante está bem preso na tenda de reuniões. Fique calmo. Que bom. A última coisa que quero é ficar cara a cara com o Anakim. Vamos até lá. Eu quero ter uma conversa com esse gigante. Tome muito cuidado, meu senhor José. Deixe de ser covarde, homem. Por que não vai com a gente? Obrigado. Eu ainda tenho muito, muita coisa para fazer por aqui. Malditas pulgas. Dê um jeito de acabar com elas. O que eu posso fazer é além de me coçar, pai. Só que é uma praga. Mas estranho que eu fui perguntar aos vizinhos e não tem pulga nenhuma na tenda de ninguém. Só na nossa. Que estranho. O pior é que além da coceira, eu continuo com a maior dor aqui nas costelas, pai. Que falta de sossego. Vocês não imaginam o que aconteceu. Se for problema, nem fale. Que nós já temos o suficiente por aqui. Eu fui descoberto, pai. Desmascarado. José agora sabe que eu armei para incriminar a Rabe. Eu não acredito. Você é mesmo muito idiota. Se vai mentir e trapacear, que faça com inteligência. Não deixe pistas da sua culpa. Eu não deixei. Fiz tudo direito. Eu caí numa armadilha. Rabe me procurou e me induziu a falar mais do que devia. José estava perto, ouvindo, sem saber. Agora você vai ser punido. Josué, que se atreva a punir meu filho por causa daquela perdida. Eu não vou admitir. Não pode fazer nada, pai. Esse idiota se delatou. Volca a discutir. Ah, meu Kias. Que decepção. E a educação que eu te dei. E tudo que eu te ensinei. Cossira. Mas o que é isso, hein? A tenda está infestada de pulgas. O mais estranho que é só aqui. A tenda dos vizinhos estão limpas. As coisas vão de mal a pior. Pelo menos deixaram comida pra mim. Que cheiro horrível! Essa comida está podre. Como podre? Ela é fresca. Que coisa esquisita. Como pode ter estragado tão rápido? Será possível que Deus está nos punindo, pai? Minha filha já foi alvo de muita injúria, Zuma. Mas dessa vez é uma tremenda injustiça. É, eu sinto muito, senhora Miller. É uma crueldade que estão fazendo com a sua filha. Ah, mas isso não vai durar. Tenho certeza. Deus vai justificá-la. É só uma questão de tempo. Mãe, trouxemos ótimas notícias. São notícias maravilhosas, na verdade. Conseguimos provar a inocência de Rabi. Deus agiu como eu previa. Que felicidade, filha. Que bom, Rabi. Mas como foi que conseguiram? Conseguimos fazer com que Melquias delatasse na frente de vários testemunhas até Josué estava lá. Rabi foi muito corajosa e inteligente pra enfrentar Melquias. O tolo não sabia que tinha gente observando e se entregou. Ah, mas isso foi ideia de salvo. Obrigado, Salmo. Salvou a gente mais uma vez. Melina. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Estou feliz que Melina está recuperada. Estava muito preocupada com você. De fato, eu já estou me sentindo bem melhor. É hora de voltar para o meu quarto. Juntou meu marido. Minha filha, você... ainda me parece abatida. Tem certeza que é isso que deseja? Sim, mamãe. É o que eu quero. Realmente, as mãos de uma mãe são o mais poderoso remédio que existe. A senhora cuidou muito bem de Melina. Senhora Ola, tem minha palavra que também cuidarei muito bem dela. Com toda a atenção que um marido amoroso deve dar à sua esposa. Se é essa a sua vontade, general, se Melina concorda, eu não tenho nada contra. Que sua vida em comum seja apenas infeliz. É o que eu desejo de coração. Espero fazer Melina tão feliz quanto o governador a faz. Senhora Ola. Não se preocupe, mãe. Eu vou ficar bem. Eu te amo muito. Eu também te amo, minha filha. Venha, minha amada. Meu nome é Josué. Eu sou o líder dos hebreus. Até que enfim, o líder dos pequeninos. Pequeninos. Meu senhor, houve um grande mal entendido. Eu não sou seu inimigo. Não desejo mal a ninguém. Muito menos aos senhores. Ele está mentindo, Josué. Se fazendo de coitado. Eu nunca vi um gigante tão de perto. Ele fala muito bem, não é mesmo? Esperava o quê? Um gigante mudo? O que tem a dizer em seu favor, Anakin? Meu nome é Talmão, meu senhor. Eu prefiro que me chamem assim. Sou um Anakin, é verdade. Mas não vivo com o meu povo. Eu moro sozinho numa caverna. Saí do Monte Hebron onde vivem os outros gigantes. Para viver em paz e tranquilidade. Um gigante que gosta de paz. Conta outra. Eu cuidei daquele pequenino que estava ferido. Não ataquei ninguém. Só me defendi quando me atacaram. O Tineo insiste em dizer que o gigante não só o levou para a caverna, como cuidou de seus ferimentos com muita habilidade. É verdade. Cuidei do pequenino. O senhor já viu algum inimigo fazer algo assim? Então, por favor, eu não vou fazer mal a ninguém. Eu só quero a minha liberdade. Deixe-me ir. Eu prometo que eu nunca mais chegarei perto do acampamento de vocês. Eu não posso fazer isso. Não enquanto eu não tiver certeza absoluta de que você não vai nos atacar. dou a minha palavra de honra. Palavra de honra de um Anakin. Vocês estão de brincadeira. Por isso, ele ajudou o mesmo Tineo, Josué. Mas pode muito bem ter feito isso só para ganhar a nossa confiança, não é? E depois nos atacar de surpresa com outros anaquins. Ao mal, você será nosso prisioneiro até que consiga provar as suas boas intenções. Mas não se preocupe. Até lá, ninguém lhe fará mal. Receberá água, comida e será bem tratado. Muito obrigado, meu senhor. O coração se alegra ao saber que os pequeninos têm um grande líder. Xalão, Eloy. Xalão, Eloy. Xalão. Estão de volta? Que alegria ver vocês. São os salvos. É uma alegria estar de volta. Pode avisar ao Josué que estamos aqui? Trazemos várias informações importantes sobre a cidade inimiga. Está ferido, Pedro? É, não foi nada de grave. Só um arranhão. Depois eu cuido disso. Deixamos as moças inafitadas e viemos direto das satisfações da missão a Josué. Ele não está. Um gigante foi capturado e ele foi conhecer o prisioneiro. Ah, então pegaram o Anakin que estava rondando o acampamento? Que boa notícia. Um problema a menos para nos preocuparmos. Toda razão, filho. Até porque temos que colocar toda a energia na batalha contra Ai. Amanhã de manhã voltaremos para dar um relatório completo a Josué. Darei o recado, Pedro. E mais uma vez, agradeço a Deus por vocês terem voltado de sãos e salvos. Shalom. Shalom. Shalom, Eloi. Shalom, Eloi. Shalom. O grupelho de artistas sem graça deu conta da minha guarda palaciana. por Dagon. Se fomos derrotados por um punhado de palhaços, o que acontecerá quando Josué marchar com seus milhares de guerreiros? Estamos perdidos. Nunca foi segredo para nós que os soldados hebreus são bem melhor preparados que os nossos soldados, meu irmão. Eles vão arrasar com o meu lindo reino. E o pior, vão acabar comigo. Quando o ataque acontecer, devemos nos proteger como for possível. Temos que... temos que convocar não só os soldados, mas todo o povo para lutar. Que seja que lutem com o que tiverem a mão, paus, pedras, o que for, que deem o seu sangue para proteger o rei. Ou então teremos o mesmo destino que Jericó. E você, grande Ravena, como é que não nos alertou desses impostores saltitantes? Nossos deuses não nos protegem mais? Fique tranquila, Alteza. Nunca seremos abandonados pelos deuses. É mesmo, senhora do fogo? Então por que seus rituais e sacrifícios não surtem no efeito necessário? Foi o general que não soube antecipar o disfarce dos hebreus. Foi ele, mas ele é o responsável. Basta, Jorge. Não preciso que ninguém me defenda. General, governador, majestade. Pelo visto, Deus de Israel é mesmo poderoso. Mas farei um ritual especial ainda mais potente do que o de costume. faça isso, grande Ravena. Precisamos de todo tipo de ajuda contra esses hebreus. Que Dagum, Baal e Aserá venham em nosso auxílio. E que Baal traga os seus 70 filhos. Nosso exército está mesmo precisando de reforços.